Fala galera, você está no canal Kalei BM, bem-vindo para mais um vídeo Hoje eu estou tentando para vocês aqui um pequeno jogo aqui, é o do caminhão simulátion Ele está disponível na Play Store também e também no Google Vou estar deixando o link na descrição para você estar baixando ele pelo Google Porque pela Play Store eu não vou estar pegando o link não, mas pelo Google com certeza você vai conseguir Está baixando com mais facilidade, beleza? Então pessoal, é um jogo aí leve, acho que não vai pesar Dependendo do seu celular, se for um J, J2, não, J2 vai, agora J1, acho que bem provável que sim Mas tem alguns celulares que tem memória pouco, tem memória pouco no caso Mas isso aí é um jogo bem leve, com certeza não vai se arrepender com os gráficos muito top E hoje eu vou estar mostrando para vocês, né? Vamos estar aqui jogando E dependendo, tipo assim, do meu celular está de boa, está rodando legal Vamos aqui de novo, olha aí, legal, fica da boa Vamos embora Ixi, lama Eita, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Caramba Isso Vou virando Volta, 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 volta Vamos voltar Isso Parou Vamos para frente, vale Vamos embora Porque eu ia bater ali, galera É sim, moleque, bora Próximo nível, vambora Então, pessoal, vambora aí Acabei pegando a mercadoria Acho que agora vai dificultar um pouquinho Vambora, vambora Ah, mano, quando é Ah, velho, quando é carga assim tem que ser muito devagarzinho, né, velho Hold me tight and I let go Symphony Like a last song on the radio Hold me tight and I let go I'm sorry if it's all too much But every day you hear I'm healing And I was running out of love I never thought I'd find this feeling Lembrando, pessoal, você sabe, né Link na descrição, você pode estar baixando o jogo pelo Google Se você não souber baixar No comentário embaixo, tá Você pode estar comentando aí de graça, tá Você pode comentar aí Bora Melody is timeless And now your song is gonna repeat And I'm dancing on to your heartbeat And when you're gone I feel incomplete So if you want the truth I just wanna be part of your symphony We're holding tight and I let go So if you want the symphony Like a last song on the radio Will you hold me tight and I let go Ah, 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 ah And now your song is on repeat And I'm dancing on to your heartbeat And when you're gone I feel incomplete So if you want the truth Oh, ah, 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 ah I just wanna be part of your symphony We're holding tight and I let go Vamos pegar a estrada já? Estrada? Agora passar por aqui é problema, velho Não é aqui Não é aqui Não é aqui Você tá de brincadeira Que não é aqui Ah, mano, não tô entendendo nada Porque Se não é aqui, é onde, então? Vamos trocar de câmera Caraca, olha como é que tá esse caminhão, gente Ave Maria, não fez o que eu coloquei, não Quase que bate ali Pronto, Aquina, pronto Broken mornings, broken nights And broken days in between Open ground, the sky is open Makes an open scene Oh, oh, oh Just like in fiction, in every addiction Oh, oh, oh A fantasies taking over, awake me I've been looking for a conqueror But you don't seem to come my way I've been looking for the only one But you don't seem to come my way O riozinho, ó Bonito, mano Dá pra... Ó, tem um cara aqui do meu lado, ó Poxa, ele levanta a mão, é Peraí Caramba, não vai passar pelo rio, mentira Caramba, não vai passar pelo rio Ah, passa de nível Caraca, mano Eu passei de nível, mas tipo Nós tá na água, velho Que nós tá fazendo aqui Caramba, mano Pessoal, é o seguinte O vídeo vai ficar por aqui É, cara O nosso caminhão Olha aí, ó Cara, olha Para vocês ficarem ligados O nosso caminhão Acabou sendo atolado no rio Atolado não Ficou preso dentro do rio Aí nós vai ter que ir lá resgatar, mano Aí no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí E é nóis Espero que você tenha gostado do vídeo, cara É uma pequena demonstração aí Em breve eu vou estar postando outro vídeo Resgatando lá o nosso caminhão E em breve também Já vi muita novidade para o canal E espero que você tenha gostado desse vídeo Compartilhe para o teu amigo que gosta de game assim E é nóis Até o próximo vídeo, tá pessoal? Fui! Tchau